Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 59 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banco e Decam. Caso você não tenha esse e-book ainda, o link está aí na descrição do vídeo, é só clicar e baixar. Questão 59. Observe a sequência numérica a seguir. 5, 10, 19, 36 e 69. A soma dos sexto e sétimo termos dessa sequência é igual a... Bom, nós temos 5, tá? Queremos o sexto e o sétimo para poder somar. Eu vou escrever esses termos. 5, 10, 19, 36 e 69. Aqui nós temos uma sequência numérica crescente. Então, a primeira coisa a ser feita é verificar de quanto está sendo o acréscimo. Do 5 para o 10, de 5 unidades. Do 10 para o 19, 9 unidades. Do 19 para o 36, eu vou subtrair. 36 menos 19. Pede um emprestado aqui. 16 menos 9, 7. 2 menos 1, 1. Então, tivemos um acréscimo aqui de 17 unidades. E do 36 para o 69, 69 menos 36, 3, 3. 33 unidades. Muitas das sequências da banca e decã, elas ocorrem aí o entendimento dela a partir desses acréscimos. Então, eu vou observar aqui se existe alguma relação entre esses valores para poder a gente continuar a sequência e encontrar os dois termos que estão faltando para poder a gente sumar. Aqui eu vou ter o seguinte. Do 5 para o 9, eu teria que dobrar esse valor e subtrair 1. 2 vezes 5. O resultado é 10. Menos 1, 9. Se eu pegar o 9 e dobrar, 2 vezes 9, eu vou encontrar 18. Menos 1, 17. 2 vezes 17 daria 34. Menos 1, 33. Então, o próximo termo eu vou fazer 2 vezes 33, que vai dar 66. E eu vou subtrair 1. E esse valor aqui, 66 menos 1, 65, é o que eu vou acrescentar ao 69. Então, 69 com mais 65, 4, 9 com 5, 14, põe 4, vai 1. 6, 6, 12, 1, 13. 134. Beleza. Vou fazer o próximo. Esse meu acréscimo aqui foi de quanto? Foi um acréscimo de 65. Vou dobrar o 65. 2 vezes 65, 130. E vou subtrair 1. Então, vai ser 129. Próximo acréscimo aqui, 129 unidades. 1, 3, 4 com mais 129. 4 com 9 dá 13 aqui no caso. 3 vai 1. Aí, 1 com mais 3, 4. Com 2, 6. Certo? 1 com mais 1, 2. 2, 63. Só que ele não quer esse termo. Ele quer que a gente soma esses dois. Então, vou somar 2, 63, que é o sétimo, com o sexto aqui, que é 1, 3, 4. 4 com 3, 7. 3 com 6, 9. E 1 com 2, 3. Então, 397 é nossa resposta. Alternativa correta na questão. Letra C. E aí, 2 com mais 1, 2 com mais 1, 3 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 com 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 1, 3 com